Vamos lá, quem beija melhor? É o Jota ou o Davi Naip? Quem beija melhor? Ai, Muca, que tristeza. Não é tristeza não. Ah, fala amiga, vai. Ou é o Jota. Vou ligar aqui pra ele. É o Jota ou o Pepe Barbosa? Para, Pedro! Para da competição. Pepe Barbosa. Ou o Samuel Campante. Posso falar uma coisa? Pepe Barbosa comentou quando a gente fez sempre um inscrito. Eu postei e ele comentou falando Oh, nunca vou me chamar. Então, vem a Pepe Barbosa. Chama ele, chama ele, ele é muito bomzinho. Chama ele pra tua vida, vai. Vou chamar. Chama de Pepe Barbosa, é. Eu fiquei sabendo que o do Pepe foi o melhor. Porque o que a Giovana... Ela se apaixonou pelo novinho. O que a Giovana falou desse moleque... Não, para. Teve uma vez, vou fazer um estudo de rapida. Vai, vai, vai. Teve uma vez, Carla, me ajuda nesse. Nós estávamos andando aqui. Ajuda, vai, vai. A Giovana já tinha tomado uma aqui. O Pepe Barbosa estava passando. Eu odeio o Pepe Barbosa. A Giovana, simplesmente, rapaziada, grudou o Pepe, que não tem... Eu achei que ela ia derrubar ele lá em cima. Ela grudou, ela se colocou ele na grade, assim, e o moleque tem 17, 18 anos agora. Ele é menor de idade, velho. Ela grudou ele, assim, faltou enforcar. Ela grudou ele, como eu... Eu e a Carla choramos de rir. Eu não sei o que está acontecendo comigo, porque eu sempre gostei de homem mais velho. Mandou o Venom. Parecia o Venom, né? O Venom. Eu sempre gostei de homem mais velho, mas... Não, espera aí, Gigi, o que foi? Repete. Eu sempre... Você sempre... Ai, que dó! Essa é a informação que eu estou perdido, mano. Está foda. Olha o problema. A gente vai dar uma coisa que eu vou acompanhar. Calma. Giovana, repete, por favor. Está virando bagunça. Eu sempre gostei de homem mais velho. Sério? Vai que é tua, Mucarell? Eu acho que até o final do podcast é salvo aqui. Muge! 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 Giovana, eu acho que se a gente... Você consegue, Oplino? Eu não sei se você... Eu vou subir até o Twitter agora. Tal de estreza. E também o seguinte, se é possível... Se você conseguir entrar no... Ai, tinha um link, mano. Que vê os inscritos. Eu ia fazer uma aposta com a galera. Eita, chegou a comigo! Você consegue, Pony? Nossa, você pode me comentar mais vezes, tá, gente? Eu acho que está no link. Eu acho que está no link. O Renan quer ir embora. O link pegou de... Na minha casa eu não tinha nada para comer. Porque o Renan... Eu mandei um link, sei lá, aconteceu na última live, que ficavam os inscritos ali. Você acha que você consegue isso? Tá aqui, Muca. Não, porque eu vou fazer uma aposta. Tá, tá, beleza. Para eu ganhar um selinho, eu posso? Pode. Até o final do ano. Selinho! Selinho! Galera, como que fortalece para subir o podcast? É like, né? É like, like, like. É like, like, like. Deixa muito like.